Eu Me Apaixonei Pelo Mar Ondas vêm e vão Quebram na areia Se alastram pelo chão Marebaixa ou cheia Mas as ondas que vão Sempre voltam As mesmas eu me apaixonei Pelo Mar Eu Me Apaixonei Pelo Mar Os peixes não nadam na areia Água viva já Nem é mais viva Andei, pisei nas conchas Mas as conchas As conchas não têm vida Eu Me Apaixonei Pelo Mar Eu Me Apaixonei Pelo Mar Água já não é mais azul Areia É só areia Eu Subi Eu Subi na minha canoa Pelo Mar Pelo Mar Pelo Mar Pelo Mar Pelo Mar É- Toutastic É... É... É É... 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri